Olha aqui, um assalto a uma residência nesse momento, um assalto a uma residência. Você vai vendo vários policiais militares, eu tenho a informação com o nosso comandante Juan Juan. Boa tarde. Boa tarde a você, Marcelo, boa tarde a todos. Exatamente isso, um assalto a residência, segue aqui a informação inicial, Zona Sul de São Paulo. Pra você ter uma ideia, Marcelo, são mais de cinco viaturas atendendo essa ocorrência, isso sem contar as motos da Rocante, chegaram com muita velocidade no local. A gente ainda não tem, Marcelo, a informação de quantos bandidos terem invadido uma residência aqui na Zona Sul de São Paulo, mas a resposta foi muito rápida e, neste momento, a Polícia Militar está aqui aguardando mais informações dos moradores pra poder seguir em perseguição, Marcelo. Ah, bom, mas Juan, os bandidos já fugiram, né? Fugiram, Marcelo. Ah, então tá. Chegada da primeira viatura da polícia. Não entendi, perdão, o que você falou picotou. O que você disse? Um pouco antes da chegada da primeira viatura, Marcelo, eles perceberam a chegada e conseguiram fugir do local, mas é uma questão de tempo aí pra serem capturados, já que o cerco é muito grande. Isso daí é... isso aí não existe, chua. Meu amigo, se eu vou te falar, querido, se a polícia prendesse todo ladrão que tem em São Paulo, vou te falar, hein, tem um monte de prédio de governo que ia ficar vazio, hein? É, como é que acaba? Como é que é um cabelo ladrão da rua? Me explica? Não é não, meu amigo? Pior que é verdade, viu, Marcelo? Mas nesse caso aqui eles conseguiram fazer um grande cerco, vamos torcer aqui, que essa ocorrência eles consigam pegá-los, Marcelo. Tô contigo, Juan, tô contigo. É você em primeiro e agora o Hamilton, teu pai, em segundo, porque agora você... Imagina, imagina. Você tá com prioridade, certo? Combinado, Marcelo. Esse é o nosso comandante, que tirou umas férias, foi pro Havaí, às custas do pai, o Hamilton. Gastou o dinheiro do velho todo e agora tem que trabalhar. É o presente de seu e do meu pai. Como é que é? Não entendi. Foi um presente, ele falou que dividiu... porque eu acho que a conta vai chegar. Dividiu comigo? A informação é essa, hein, Marcelo? Acho que daqui a pouco chega a conta aí dividida na metade. Ah, eu vou pagar metade da tua viagem? A informação inicial foi essa, viu, Marcelo? Acho que daqui a pouco vai chegar uma surpresa. Eu tô lascado. Não dá. Então tá, meu irmão, tô contigo. A hora que você tiver mais informações, você me chama e eu te atendo, tá bom? Combinado, Marcelo. Até daqui a pouco. E tá tudo bem em casa? Tudo certinho, viu, Marcelo? Tudo tranquilo. A viagem foi boa, já tô descansado, agora pronta aí pra mais ocorrência. Você viu que a gente já começou bem, hoje uma ocorrência na Zona Sul e daqui a pouco eu vou te passar uma outra aqui próxima à Zona Oeste de São Paulo. Então toca o rolo. Vai lá, meu irmão, ó. Você vai vendo o Comandante Juan, a melhor imagem, a melhor imagem da TV brasileira. Quando fala de helicóptero, fala do Comandante Juan e fala do Lente Travada. Lente Travada, que como você pode ver, ele foca tudo e não foca nada. Olha lá, é tudo aberto, uma confusão lascada. Fez até rima, né? Ó, é o nosso Lente Travada, aquele que foca tudo e não foca nada. Deu até uma rima. Já fiz um, já fiz um bordão pro Lente Travada aqui sem querer. Vamos lá, corta pra mim. Pensa numa moeda, que é difícil. Eu vou explicar porque, tadinho, dele não fechou na moeda, porque essa lente aqui não consegue fechar nessa moedinha. Mas aqui é uma moedinha. Vou botar na outra câmera ali pra te ajudar, tá? Como é que eu não gosto muito de você, não? Mas eu vou te ajudar. Aí, ó, essa... Tu mostrou o meu nariz. É o maior narigão, desse jeito. Com essa lente baixa, parece que eu tenho nariz grande, ó. Não adianta. Tá, gente, o quê? Tu tá comendo. Abre a boca. Olha. Ó. Aqui. Ó, comendo escondido. Aqui, ó. Botar na outra lente, aquela lá. Aqui. Mostra aí, filho. Corta lá, ó. Aqui. Comendo o bolo escondido. Pra não oferecer pra ninguém. Mas você é pão duro, hein? Exclusivo, meu filho. É quanto mais tem, mais quer. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Uma moeda de 50 centavos é o que vai definir a vida e a morte entre José Afonso e David. Eles são amigos, dizem. E é domingo, com certeza. E os dois estão no mesmo lugar. E isso é mais certo ainda. José Augusto, o sem cabelo, está feliz. Feliz, ele ganhou uma rifa e abriu a carteira na frente de David. David olhou e disse, nossa, você tá babalu mesmo, hein? Cheio do dinheiro. Aí o outro já olhou, meio de banda, igual quitanda. Aí ele disse assim, me empresta. Me empresta 50 centavos pra eu tomar uma. Aí o sem cabelo olhou e disse, vem cá, tá regulando? Você tá regulando a minha carteira? Começar, começaram a brigar. Brigar, as pessoas estavam ali, separaram. Só que ele, por alguma razão, ficou completamente fora de controle. Me dá o ano, me dá o ano. Me dá o ano, repara, olha lá, ó. Cerca ali, mascota, não aconteceu nada. Já é só perseguição. Pensei que tinha prendido alguém e não tinha nada. O que que aconteceu? Aí o sem cabelo olha e diz assim, ó, você, eu pensei que você fosse meu amigo. Mas você não é nada disso. Eu vou voltar. Os dois, então, começam a bregar de novo, quando o Zé Afonso volta. David, vai, tá vendo que tá no prejuízo, e corre pra pegar um toco de pau lá, um toco pra tacar no outro. Só que naquele momento. Naquele momento, o José Augusto está armado. 50 centavos. Apenas 50 centavos. Esse vai ser o preço da vida de David. Põe no Cidade. A vida pode valer pouco. Pode não ter valor algum pra gente como José Afonso Fernandes. Dizem que era amigo de bar, né? Assim, gostava de beber junto, tudo. Aí, de repente, o cara tira a briga do meu filho, assim, mais ou menos. Vamos voltar àquele domingo. Voltar à cena do crime. A casa da vítima, de onde a mulher pediu que o marido não saísse. Porque eu sei que ele saísse, ele ia beber, né? Porque ele, talvez, sai e bebe. E eu não queria que ele saísse de casa, porque eu queria que ele ficasse em casa. David de Souza já tinha brigado com o próprio assassino semanas antes. Foi o que José Afonso contou ao ser colocado atrás dessas grades. David chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os ferimentos eram graves demais. Quem esteve com ele no hospital foi o meu esposo. Ele chegou a ver, ele tentou dar a ambulância na hora que iam transferir ele. Mas ele estava inconsciente ou falava? Não, estava inconsciente. Eu estava com aqueles negócios na boca. Estava entubado, tudo. Desempregado, o rapaz passava boa parte do dia no bar, segundo a própria família. Tentava esquecer a dura realidade com bebida. Ele bebia, mas ele era uma pessoa muito boa. E não sei o motivo antes de tirar a vida dele. Pode ter sido o dia errado no lugar errado. A polícia não acredita em premeditação. O depoimento desta testemunha é chave. Eles começaram a se acatar aqui no carro. Por causa disso? 50 centavos. Quando a polícia militar chegou, viu José sujo de sangue, com a arma do crime nas mãos. Ouviu da boca do assassino que o crime tinha ocorrido por causa de uma mulher. Foi devido a uma mulher, que ambos saíam com a mesma. Aí eles entraram em discussão e alegou ele de saquear o indivíduo para se defender. José Afonso dizia andar com a faca de caça para se defender. Golpeou a vítima ainda pelas costas. Aí na hora que o meu irmão avistou que ele vinha vindo, assim ele dizia, pô, que ele baixou para pegar o pau de volta. Aí foi quando ele abaixou ele, esfaqueou ele pelas costas. Mas o motivo real foi outro, ainda mais banal. José Afonso e David beberam juntos neste bar ao longo de toda a manhã. Estava tudo bem, segundo as testemunhas, até o momento em que José Afonso veio para o comércio vizinho buscar um frango de uma rifa que tinha ganhado. Foi nesse momento, no instante em que abriu a carteira e que David viu o dinheiro lá dentro, que a briga teria começado. José Afonso, segundo as testemunhas, estava completamente alterado e teria se irritado com o rapaz por conta dos 50 centavos que ele tinha pedido para tomar uma pinga. A briga se intensificou. José Afonso foi até o próprio carro, pegou uma faca e tentou atacar a vítima pela primeira vez, mas foi impedido pelos próprios vizinhos. David teria dado as costas e ido embora. Como imaginar que tão pouco tempo depois seria surpreendido de forma tão covarde? Aí ele entrou, tomou mais outra pinga e foi atrás dele. Aí quando chegou lá embaixo, ele se atracar de novo. Quando o menino abaixou para pegar o pau... O David já tinha ido embora, então? Já tinha ido embora. Quando ele abaixou para pegar o pau, aí ele começou a dar as facadas. Depois do assassinato, quem matou subiu à rua tranquilo. Acreditava que poderia ficar impune, mas também foi surpreendido. José Afonso até tentou correr. Queria escapar da polícia, mas ele também cambaleava, segundo as testemunhas. Foi quando se cansou e sentou bem aqui, nesta mureta, no instante em que foi agarrado pelos próprios moradores. Ele tentou fugir, os caras vêm atrás dele. Chegou aqui, acho que não aguentou mais, parou. Aí os caras marrou ele até a polícia chegar. David foi mantido vivo no leito de uma UTI por cinco horas. Nesse tempo, a população tentava fazer justiça com as próprias mãos. A população se enfureceu. Este aqui era o carro do assassino. Pouco tempo depois do crime, por motivo extremamente banal, os moradores trouxeram litros de gasolina. Jogaram tudo sobre o veículo e atearam fogo. Foi um protesto contra o assassinato de David, que tinha apenas 35 anos. Para vocês, algumas cidades agora vão se despedir do nosso Cidade Alerta. Eu desejo uma boa noite, fique com Deus. Eu e você, claro, sempre juntos. Amanhã nos vemos. Mas a maioria vai ficar aqui com a gente. Vai ficar para conhecer Carolina. Carolina. Tem mais foto dela? Olha que bonita. Carolina viajando, com aquela pose de sempre que todo mundo faz na Torre Eiffel. Aí ela tomando um som no busanfã. Aí ela é dançarina. Ela já com uma roupa um pouco mais ousada. Em todos os lugares, porque ela é linda. E ela namora Anderson. E Anderson tem um ciúme lascado de Carolina. E esse ciúme acaba virando, acaba transformando o amor num tormento de brigas. E naquele dia, Anderson começa a atender, mandar mensagens para os parentes de Carolina, dizendo, ah, Carolina está ótima, estamos viajando, ah, não sei o que, não sei o que. Era tudo mentira. Ele, num ataque de ciúmes, mata a moça e fica ali, ao lado do corpo, durante dois dias. Carolina está ali morta porque ele a matou e ele fica ao lado da moça. E o caso só é descoberto porque, de repente, os vizinhos perceberam que alguma coisa estava errada. E aí você vai dizer, mas o que é que houve? Lógico, começou, começou um cheiro ruim e tal. Os vizinhos também não viam ninguém entrando ou saindo. E ao ser preso, ele diz o seguinte, diz o que todo covarde fala, de que ele estava sendo traído. Mas ele coloca uma, nas costas da moça morta, ele ainda coloca mais carga negativa, dizendo o seguinte, eu não sabia e ela era garota de programa. Essa é uma justificativa na tentativa de, na hora do julgamento, ter uma redução de pena. Eu acho que quando uma pessoa começa a colocar mais carga negativa, defeito, criar imagens negativas para a pessoa que morreu, em vez de abreviar a pena, devia aumentar. Porque a moça, a moça não tinha nada disso, segundo a investigação. Ele é que era um doente, é, está preso, ele é um doente e um doente por ciúmes absolutos. Transformou o amor em posse. E amor, amor é liberdade. Quem ama, quer liberdade de si mesmo e da outra. Para os dois se encontrarem na liberdade. Quem fica regulando muito, não ama. Quem regula muito, tem é medo, baixa estima ou se achar dono e não quer que a outra pessoa tenha uma vida. Amar é viver. Põe no Cidade. Um corpo perfeito. Uma beleza diferenciada. Linda e bem sucedida com uma carreira promissora de bailarina. Nos vídeos, Carolina sempre sorri. Alegria nítida de alguém que saiu de Fortaleza para vir morar em São Paulo e ter uma vida melhor. Aqui, ela participou de importantes concursos de dança. Nesta época, Carolina tinha acabado de terminar o namoro com o Anderson, depois de quase um ano e meio juntos. Anderson não aceitava a profissão de dançarina dela e a visibilidade que isso rendia com os olhares de outros homens. Há pouco tempo, ela tinha conseguido terminar a relação. Segundo a família, um relacionamento quase doentio de tantos ciúmes. E ela pedia socorro. Parece que eu sou mãe do Anderson agora e tenho que ver o Anderson sofrer e aceitar. E ele chorou no meu ouvido o dia todo. Anderson foi preso em flagrante quando tentava fugir. É ele, é ele. O ex que matou, confessou e chegou a trocar muitas mensagens com a família da ex, depois de ter assassinado Carolina, usando o celular dela, que já estava morta. Anderson enviou mensagens também para a mãe de Carolina. Disse que tinha vindo em São Paulo, mas mandou esta foto para dizer que já estaria no avião, embarcando de volta para Fortaleza e que não tinha conseguido falar com Carolina. Ele torturou a minha filha durante dois meses, ele premeditou, ele matou a minha filha, depois ficou falando com a gente como se ela estivesse viva, tem prova, tem tudo. Ele foi artiloso, foi maldoso. Anderson fez de tudo para fazer de conta para a família dela que nada tinha acontecido. Ele ainda ficou cerca de dois dias dentro do apartamento, junto com o corpo de Carolina ao lado dele. E aí a gente começou a discutir, ela meio que me expulsou, disse, ah, vai embora e tal. E aí eu disse, não, não vou ficar em boa e tal, não quero ser o que você faz. Eu só quero te tirar dessa vida, só. Anderson é uma pessoa completamente dissimulada. Porque como é que eu posso dizer que eu amo uma pessoa, que eu sou louco por essa pessoa? E essa pessoa que pegou o Anderson, o Anderson não tinha empresa, o Anderson não fazia nada, a Carol montou a empresa para ele, deu toda a assessoria para ele, deu o carro dela para ele trabalhar, viajando nos interiores. Então ele tinha tudo do bom e do melhor. Carolina deixou gravado o desespero que passava nas mãos do ex. Eu não aguento mais o Anderson me ligando, cara. Ai, meu Deus. Eu fiz uma tortura. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para o que impedir. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Bom, nesse momento nós vamos entrar, então, no prédio, acompanhados pela polícia. Nós vamos até o apartamento, onde tudo aconteceu. O Anderson, ele teve acesso ao apartamento exatamente por este caminho, por esse trajeto que nós estamos fazendo junto com a polícia. O Anderson passou por aqui, né, Eugênio? Ele fez esse caminho exatamente. Passou por aqui, essas câmaras pegaram. Tem as câmaras de segurança, inclusive. E as câmeras mostraram o Anderson exatamente neste hall onde nós estamos agora, né, doutor? Exato. E aqui o Anderson... A dúvida ainda é como é que foi o acesso pela portaria, né? Como é que ele conseguiu a autorização. Mas ele, segundo a polícia, o Anderson teve a autorização. Ele entrou, então, exatamente por este elevador onde nós estamos agora, aqui acompanhados pela polícia, a família da Carolina, neste momento, está no apartamento. É a primeira vez que os parentes vêm até o apartamento dela e nós vamos conversar com eles. E esse é o apartamento que a Carolina morava. Era aqui que ela, neste local, tinha os sonhos de ser famosa, de ser uma dançarina reconhecida nacionalmente, até internacionalmente. E essa é a primeira vez que a família dela vem aqui no local. Infelizmente, a mãe dela, o pai dela, eles não tiveram esse momento da forma que eles queriam. O pai dela está aqui, inclusive. Vou falar uma palavrinha com ele. Aqui que está tentando ser forte, entrar aqui no apartamento da sua filha. O que o senhor consegue contar pra gente como é que é estar aqui? Eu não estou acreditando que realmente estou vendo aqui. Aqui está todo cheio de sangue. Esse é o quarto da Ana Carolina. E aqui no quarto da Carol, local onde ela, com certeza, durante muitas noites, sonhou o plano dela, a carreira dela, tudo o que ela queria fazer aqui em São Paulo. E, infelizmente, vocês só tiveram condições de vir agora, né, Igor? Você consegue descrever esse momento pra mim? Não. As lágrimas? Sim. É um momento muito difícil, de muita emoção pro irmão. Ele está com a voz embargada, não consegue falar nesse momento. É muito difícil pra ele. E esse é o quarto da Carolina. Eu não posso mostrar, inclusive, a imagem da cama. Aqui ainda está tudo sujo, é complicado. A imagem é muito forte. Não posso mostrar essa imagem, é bastante forte. Mas aqui é o quarto onde aconteceu o crime. O corpo da Carolina estava na cama, aqui no quarto dela. Bom, e aqui é a cozinha do apartamento da Carolina. Nós estamos mostrando tudo com exclusividade aqui dentro do apartamento, local onde o crime aconteceu. E aqui da cozinha, pra gente ter uma ideia do tamanho aqui do apartamento, já é a sala. E aqui, essa é a porta, que segundo a polícia, a porta, inclusive, não estava arrombada e também estava destrancada no momento em que o Anderson entrou. Não tem nenhum sinal de arrombamento com a porta, olha, a gente pode perceber. E depois que ele entrou, ela continuou falando com a família dela pelo telefone lá em Fortaleza. Em uma das mensagens, ela chegou a dizer que iria colocar o sofá, esse é o sofá, que ela iria colocar o sofá aqui, atrás da porta, de medo que ele conseguisse acesso ao apartamento. A polícia acredita que ela deu autorização pra portaria para que o Anderson entrasse e chegasse até aqui, do lado de dentro do imóvel. Mas isso ainda está sendo investigado. A mãe, dentro do apartamento, não conseguiu gravar entrevista. Para ela, foi um golpe duro demais ter vindo em São Paulo apenas nesse momento. Sem o principal, sem a filha. A dor que eu estou sentindo aqui não tem tamanho. É uma dor de uma mãe assim que perdeu. Minha filha era meu tesouro. Eu vou direto com a Capitão Nascimento porque a justiça, a justiça recebeu um pedido para soltar o Anderson, o assassino da namorada. E a Capitão Nascimento tem mais informações. Capitão. Marcelo, a justiça recebeu sim esse pedido de soltura dele, o pedido feito pelo advogado do criminoso. Mas o juiz negou, ele está preso, vai aguardar o julgamento atrás das grades, nós ainda não sabemos a data. Em depoimento, como você havia informado anteriormente, ele tentou denegrir a imagem dela, a acusando de traição. Só que o delegado ouviu depoimentos de testemunhas que relataram que ela vinha reclamando da violência sofrida por ele. Então, para o delegado, ficou a prova de que ele matou mesmo por ciúmes, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Capitão. Obrigado. Deixa eu dizer uma coisa. E o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, me causa a maior tristeza. E é fruto, fruto de toda a desesperança que eu e você temos na justiça brasileira. Essa história de que ordem de juiz cumpra-se é o que tem que ser feito. Não tem como. Mas ninguém, ninguém está acima do que é legítimo. E nem sempre o que é legal é legítimo. É inacreditável como eu e você vamos lentamente perdendo. Perdendo uma esperança que é fundamental. A esperança de justiça. Eu e você cansamos de ver todos os dias famílias de vítimas pedindo justiça. Mas como se pode pedir justiça num país que não tem justiça? Explico o porquê. Há 18 anos, essa moça era arrastada pelas ruas de Ribeirão Preto por um sujeito chamado Pablo Rússio. Pode até pôr ele aqui. Se tiver a cara é melhor, Edu. Põe a cara se tiver dele aqui. Pablo Rússio Rocha. Ele agora foi condenado. Condenado a 18 anos de cadeia. Nicole estava grávida de três meses e ela disse que o filho era dele. E segundo, segundo a investigação, ela era uma garota de programa. Ele arrastou pelas ruas de Ribeirão Preto por quase dois quilômetros e ela morreu. E ele foi condenado a 24 anos de prisão. Não foram 18, 24. O julgamento demorou 18 anos. 18. E eu tenho vergonha do que eu vou falar. Pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou de decidir que ele, depois de 18 anos, para ter um julgamento, 18, 18 anos, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que ele pode responder o recurso em liberdade. É uma vergonha para todos nós. É uma apunhalada nas costas da sociedade. Não há o que se discutir numa decisão judicial. Mas eu posso ter a minha opinião como cidadão de dizer que quando a Justiça faz isso, ela rouba, rouba a nossa esperança. Ela destrói o pouco que nós acreditamos na Justiça. É triste. Eu fico imaginando a família da moça. Mas eu faria uma reflexão para os desembargadores que mandaram soltar. Ou o desembargador? É uma pergunta e não é uma ofensa. E se fosse a sua filha? Essa é a pergunta. Aquele magistrado que assinou esse papel de um julgamento esperado há 18 anos e que o sujeito é condenado a 24, eu perguntaria para ele. E se a moça Nicole fosse a sua filha? Um homem? Um homem que tem uma caneta. Com tanto poder, ele pode querer fazer justiça. Ele pode fazer legal o que ele assina. Mas, sinceramente, não é legítimo. É uma dor. Uma dor não é só para a família dela. É uma dor para todos nós. É uma dor da gente acreditar que nós estamos desamparados num país tão violento onde a nossa tábua de salvação é a justiça. E ela não é justa. É triste, é triste a gente viver num país como esse. É triste a gente imaginar que depois de um crime um sujeito é condenado a 24 anos de cadeia e um pedaço de papel com uma assinatura diz 18 anos esperando o julgamento é um tempo muito curto. Pode continuar livre, assassino. É duro. Eu vou falar direto de Ribeirão Preto com o Rafael Pasquim que acompanhou tudo. Rafael. É o Rodrigo. É o Rodrigo? Então, Rodrigo. Tá bom, é o Rodrigo. Diga, Rodrigo. Perdão, eu tô... Desculpe. Fiquei tão chateado. Fala, por favor. Imagina. Claro. Marcelo, uma boa noite pra você. Uma boa noite a todos. Olha, o Pablo Roussel Rocha já está em liberdade. Ele já saiu da penitenciária de Tremembé graças ao habeas corpus. Essa decisão, esse recurso é em caráter temporário. Ele ainda vai ser analisado em caráter definitivo pelo Tribunal de Justiça, mas ainda não há data pra que isso aconteça. Os advogados de Pablo Roussel Rocha dizem que não há provas de que ele realmente tenha cometido esse crime. O fato, que você mesmo ressaltou muito bem, Marcelo, é que esse crime aconteceu há muito tempo. Demorou 18 anos pra que o julgamento acontecesse. e foi um crime que realmente chocou todos aqui de Ribeirão Preto pela violência e pela crueldade. Bom, Pablo, então, está em liberdade. O habeas corpus, como a gente disse, ele tem caráter temporário. O mérito desse recurso ainda vai ser analisado, o que significa que essa decisão ainda pode sofrer mudanças, Marcelo. Ok, obrigado, querido. Obrigado, Rodrigo. Desculpa, eu troquei teu nome porque eu estava completamente impactado pela triste notícia. Até já, meu irmão. Obrigado, Rodrigo.